Buz, você está bem? JORRA TOO JORRA TOO TCHAU TCHAU O que foi que houve com você? Um dia você foi me defendendo a galá e dela e de repente está aqui a turma malvareta e eu não sei a pena Eu acho que você já tomou chá demais por hoje, vamos embora e Buz? Você não entendeu? Meu chapéu Eu sou a Sra. Marocas para de uns povos ah 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 Desculpe, tem razão eu fiquei um pouco bemido, só isso eu vou superar eu sou madrão o dinheiro do homem não posso nem voar pela chave mas o chapéu tá bonito diz que o chapéu tá bonito